Semana passada eu postei um vídeo aqui no canal explicando as atribuições do cargo de analista judiciário. É claro, né? Mais do que da hora me cobraram. Professor, e cadê o vídeo específico para o cargo de técnico judiciário da Justiça Eleitoral? Pronto, seu pedido é uma ordem. Aqui está o vídeo para a gente falar um pouquinho mais sobre as atribuições do cargo de técnico da Justiça Eleitoral. E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área, com mais um vídeo para você que já não aguenta mais essa vida de eterno candidato, de eterna candidata, que é passar no concurso de uma vez por todas, viu? E eu estou aqui para te ajudar. Inclusive, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda e quinta, às 18 horas, tem um vídeo novo aqui para te ajudar nessa missão. Olha, falar sobre as atribuições do cargo de técnico e analista da Justiça Eleitoral é algo muito complexo. Por quê? Porque isso varia muito de onde nós estamos analisando, qual é a zona, qual é o tribunal, qual é a equipe que está ali engajada e executando as atividades. Tudo isso interfere nas atribuições. Uai, professor, mas eu achei que isso estava muito bem claro na lei. É, em tese, se você for analisar a legislação lá, tem sim, né? Falando quais são as atribuições do cargo de analista e judiciário da área judiciária, analista e judiciário da administrativa e do técnico judiciário. Só que tem que ficar bem claro para você que a Justiça Eleitoral é um órgão diferenciado em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Por quê? Porque as atividades da Justiça Eleitoral são eminentemente administrativas. A Justiça Eleitoral fica responsável por realizar as eleições. E essas atividades que estão relacionadas com as eleições são atividades administrativas em si. Tem processos judiciais envolvidos? Tem, tem muitos processos judiciais. Processo de prestação de contas, requerimento de candidatura, ações judiciais eleitorais, está tudo ali. Mas, se a gente for analisar cada uma das atividades, a gente vai ver que tem mais atividade administrativa do que jurisdicional propriamente dita. E nesse contexto geral, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a seguinte. Onde é que o técnico judiciário está trabalhando? Ele está trabalhando na capital, mais precisamente na sede do tribunal, ou ele está trabalhando no interior? E por que eu falo isso? Porque se o técnico judiciário, cargo que exige formação de nível médio, só para recordar, técnico judiciário em nível médio, se ele está trabalhando na capital, na sede do tribunal, em regra, ele não vai ter contato com eleitor. Ele não vai tirar título de eleitor, ele não vai atender eleitor para emitir certidões, nada disso. Então ele vai trabalhar em algum órgão, em algum setor, em algum departamento específico do tribunal. Ele pode trabalhar, por exemplo, na biblioteca do tribunal, ele pode trabalhar no setor de pessoas, pode trabalhar no setor de contratos, no setor de licitações, em qualquer órgão interno da sede do tribunal, ele pode trabalhar. E em muitos casos, esse técnico judiciário, ele trabalha, inclusive, com processos judiciais. Não é rotina, não é a regra, mas existem algumas situações em que ele pode trabalhar. Por isso que eu digo que é bem difícil a gente delimitar com exatidão qual é a função do técnico, qual é a função do analista. Vai depender muito de vários fatores que estão envolvidos. Ô professor, o que você acha mais fácil, passar no cargo de técnico ou no cargo de analista? Eu até já gravei outros vídeos sobre isso aqui no canal. Não acho mais fácil, não. Você tem que passar. Cada cargo tem a sua dificuldade, depende muito do concurso. Você tem que passar. Inclusive, vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria, viu? Se você quiser o meu apoio pessoal na sua preparação para concursos de TRS ou qualquer tribunal do Brasil, pode clicar aqui e aí você vai conhecer a minha mentoria. Na minha mentoria, a sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante é comigo. Eu é que vou elaborar o seu planejamento de estudos. Eu é que vou dizer quando você resolve questões, quando você faz simulados, quando você faz revisões. Vou te entregar tudo prontinho. Você vai entender de verdade o porquê de você ainda não ter saído dos seus percentuais de 70%, 80% e ter chegado aos 90%. É só clicar aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu falei contigo aí sobre o técnico judiciário que trabalha na sede do tribunal que fica na capital, né? Mas tem o técnico judiciário que trabalha no interior. Por exemplo, eu trabalho numa zona que somos eu, eu sou analista, e tem uma outra servidora que é a técnica judiciária. E aí tem uma estagiária hoje que ajuda a gente nessa zona eleitoral que tem geralmente 30 mil eleitores onde eu trabalho. São dois municípios, mais ou menos 30 mil eleitores. E quando a gente vai para o interior, ainda tem um outro detalhe. Por quê? Porque na zona que eu trabalho, a técnica, ela é a chefe de cartório. Como ela é a chefe de cartório, ela recebe 3 mil reais a mais, que é uma função de confiança, né? Por ser chefe. E aí, o fato dela ser chefe, acaba fazendo com que ela esteja diretamente envolvida com processos judiciais. Por quê? Porque ela é a chefe de cartório. Então, assim, os processos que eu movimento, que são processos de prestações de contas, processos de descandidatura, contas anuais de partido, que eu, analista do movimento, passa por ela. Ou então, teoricamente, deveria passar por ela. E por todos os chefes de cartório, isso é a mesma situação que eu, né? Tem um analista e tem um técnico que é chefe. Então, ela acaba exercendo atividades jurisdicionais. Tanto é verdade que a própria justiça eleitoral hoje, quando o técnico é chefe de cartório, já emite uma certidão que serve como prova de atividade jurídica para concurso de magistratura, ministério público. Porque o cargo de técnico, ele exige apenas o nível médio. Mas, na maioria das vezes, esses técnicos judiciais também são formados em direito. Às vezes, não são formados até entrar no tribunal, mas quando entram, acabam fazendo direito. Por quê, né? Ah, porque facilita muito o trabalho lá dentro, tem algumas oportunidades. Então, eles acabam sendo formados em direito também. Agora, e quando o técnico judiciário está no interior, mas ele não é chefe de cartório, por exemplo. Aí, nesse caso, o técnico, ele acaba ficando mais envolvido com atividades de atendimento ao público. Por exemplo, chega uma pessoa no cartório, quero tirar o titio de eleitor. O técnico judiciário vai fazer o atendimento. Precisa de uma certidão de que está solitoral? O técnico judiciário faz o atendimento. Ah, eu preciso de movimentação aqui de algum processo X ou Y? O técnico judiciário faz o atendimento. E, lógico, existem algumas questões internas também que o técnico judiciário vai estar envolvido. Mas, em tese, ele ficaria ali mais encarregado de atendimento ao eleitor. Estou dizendo aqui, se você é técnico, o trabalho em especial nem vem me enxigar. Estou falando assim, isso é a regra. Isso varia muito de zona para zona, de TRE para TRE. Mas, quando chega a época de eleição, é todo mundo ali junto e misturado. Aí, não tem esse negócio de que analista faz isso, tem que fazer... É todo mundo em prol da realização da eleição. E ponto final. Então, seja o que for. Ah, tem que fazer isso, isso e isso. Distribui as funções e vamos todos juntos. Sem ficar pensando que eu sou analista, sou técnico. É todo mundo junto em prol da realização das eleições. Por quê? Porque a realização de uma eleição em si, ela tem muita atividade que é especial. Por exemplo, tem que convocar a mesagem, dar um trabalho gigantesco, cara, se você convocar a mesagem. Você tem que intimar, tem que ter assinatura do mesagem. Tem que fazer um treinamento para o mesagem. Você quer dar um trabalho gigantesco. Então, tem que ter alguém responsável por aquilo. Então, essas atividades não tem que ser necessariamente de um técnico. A gente faz uma amontoada ali, todo mundo pega um pouquinho de cada coisa para, no final das contas, a eleição realmente acontecer. Então, não fique muito preocupado ou preocupada com a atividade do técnico, analista. Não fique preocupado com isso, não. Eu acho que a sua cabeça é o seguinte, se você for para o interior, e a chance para o interior é muito grande no início, cara, vai fazer tudo. Você vai aprender tudo, vai fazer de tudo. Fica tranquilo, fica tranquila. E as funções, você não vai ter maiores dificuldades. Por quê? Você vai ter apoio dos demais colegas, tem grupo do WhatsApp, tem treinamentos que os tribunais fornecem. Você não vai ter dificuldade nenhuma. Pode vir de peito aberto para a justiça eleitoral, que nós estamos aqui te aguardando, viu? Só tem que estudar, viu? Tem que estudar bastante, tá bom? E, ó, se tiver alguma dúvida, um questionamento, posta aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar aqui para respondê-los. Combinado? Bons estudos e a gente se vê. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho